O que é o Jorge? Quando eu perguntei tudo pra ele, as coisas esquentaram e ele foi embora e eu não o vi mais. E aí, pronta pra ir? Tô. Eu senti que eu tinha o direito de perguntar sobre o que me preocupava e eu tô cansada de perguntar, pra ser bem honesta. Tá gata, hein? Você também. Gosto dessa calça. Quando a Darcy falou que tinha brigado com o Jorge, eu sabia que eu tinha que dar força pra ela, estar lá pra ela. Então, a gente vai buscar minha mãe, ficar com ela um pouquinho. A gente não vê ela faz um tempinho já. Então, vai ser uma boa distração. Certeza que a gente vai fazer compra de mercado também? Comprar o que falta? É. Vamos comprar os bolinhos favoritos dela também. Eu devia estar feliz agora e animada. E agora? O cara sumiu. Tipo, no dia seguinte. Quem dá dessas? Obrigada. Aguenta firme, tá? Vai ficar tudo bem. Aqui? Ali, ali, ali. E ela tá de rosa. Ela fica bem de rosa, hein? Oi, mãe. Você tá rebolando. Que louca. Oi, mãe. Oi. Oi. Tá linda, hein? Eu tô de rosa hoje. Deixa eu pegar pra você. E aí, tudo certo, mãe? Tudo. O que você comprou no mercado? Cogumelos deliciosos. Cogumelos? Como é que foi em Rhode Island? Bom, foi muito lindo e romântico também. É, foi legal. Memórias. É. A gente tem que criar boas memórias, não é isso? Uhum. Não é? É. E o que você me conta, Darcy? Ah, nada de novo. A gente foi visitar Stacy em Rhode Island e o George me levou com ele pra um encontro romântico que ele tinha planejado. Ah, que legal. Fizemos um passeio de barco, fizemos um passeio de barco, nós fomos ao mar, na costa e só relaxamos. Isso é ridículo. Eu nem sei em que pé tá meu relacionamento, então como é que eu vou contar pra minha mãe? Nossa, tava um tempo tão bonito e de repente tá... Chovendo. 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 Eu vou conhecer ele melhor ainda. Ele pediu minha mão. Sabia? Ô mãe. Oi. Mãe, ele pediu minha mão. Tá bom, ele pediu, mas com certeza... Ele pediu? Ah, meus parabéns. Eu não fazia ideia de que o George ia pedir a mão dela em casamento. Isso rolou bem rápido. Mas eu sei que a Darcy vinha pensando no assunto e tudo mais, então eu fico feliz por ela. Eu adorei o anel, eu sempre quis um anel assim. Muito lindo. Você vai ter um dia assim, você merece. Você é bonita, você é fofa, engraçada. Todo mundo te ama. Ah, eu mereço também, mas vai saber, hoje ele foi embora? Por que ele foi embora? Ah, sei lá, mãe, porque eu estava perguntando muito sobre o passado dele. E se ele vai ser meu futuro marido, eu queria que ele me respondesse umas coisinhas. Quando foi a última vez que você falou com o George? Ontem à noite. Ontem à noite? E já ligou para ele hoje? Conversaram? Eu ainda não sei se ele chegou em casa. Eu tentei e não recebi resposta até agora. O George é bem mais novo. Eu acho que a Darcy tem um longo caminho pela frente. Ela não sabe onde o George está, o que é meio assustador, mas eu espero que as coisas se resolvam. O George mandou uma mensagem. É, ele voltou para casa. Você pode me deixar em casa, por favor? Claro. A essa altura, não sei em que pé está o meu relacionamento. Eu estou com medo que o George queira desistir. Obrigada. Boa sorte. Beleza. Te amo, Darcy. Também te amo. Fala que eu mandei um oi. Falo. Se o George cancelar o noivado depois de tudo que a gente passou, eu vou ficar arrasada. Eu amo muito ele. Eu quero me casar com ele. Só espero que ele sinta o mesmo. Oi. 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 O que você está pensando? O que você está sentindo? Estou bem. Você está bem? Sim. Está legal. Você quer conversar? Sobre o quê? Sobre você. Ficar irritado com as minhas perguntas. Sobre o seu passado. Essas coisas. Sabe tudo sobre o meu passado. Não quero que fique triste. Basicamente, a briga começou depois da Darcy chegar em casa. Depois de sair com as amigas. Ela estava agindo muito diferente. Ela estava de novo fazendo mil perguntas sobre o meu passado. Sobre o meu casamento. Sobre a minha vida na capital. Ela tem medo que eu tenha más intenções. E eu fiquei magoado. Porque, basicamente, ela não estava feliz com o noivado mais. Então eu fui embora. Às vezes é difícil para eu confiar. E eu quero que a gente consiga resolver as coisas. Eu acho que você me ama sim. Só que às vezes eu me pergunto, sabe, quais as reais intenções. Porque eu já sofri demais no passado. Foi difícil confiar nos relacionamentos passados. O último, o Tom, doeu muito porque ele me traiu. É difícil confiar em alguém de novo. Me desculpa se eu te questionei sobre aquilo. Eu tento não me preocupar, mas sabe? É que tem muita coisa. Muita coisa rolando. Mas você sabe... Que eu te amo muito. Tipo... Eu quero que as crianças nos vejam... Numa relação feliz e saudável. Com amor. Eu quero poder andar até o altar um dia com você. Parte de mim está insegura com o George. Afinal, ele tem uma esposa. Ele está pronto para me pedir em casamento, sendo que ele ainda é casado. E o fato também dele ainda ter um quarto na capital... Me dá a impressão que ele tem um plano B para caso não dê certo. Me faz sentir que ele não está levando o nosso relacionamento a sério. Não tem motivo para você pagar aluguel se está morando aqui comigo. Está perdendo dinheiro. Por que ainda está se apegando nisso? Eu não quero ficar falando da mesma coisa. Eu expliquei para ela. Até o meu divórcio sair... Eu não vou poder sair da capital. Porque eu preciso ser um morador de lá. Por isso eu preciso manter o quarto que eu tenho lá e não por outros motivos. Mas se você não confia em mim... Eu não quero falar a respeito. Eu sei que é difícil, mas eu tenho que saber como você se sente. Eu sinto que ele não está a fim de falar. Eu só preciso de um pouco... Eu tenho que saber que ele não vai me magoar. Você está feliz? Está feliz no relacionamento? Você me ama? Amorzinho, você me ama?